Legal. Zilean é muito maneiro nesse modo. Se vier umas cartas maneiras, vai fazer muito bagulho com ele. E eu quero testar aqui. Zilean do modo... Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Estou lembrando que eu tenho um vídeozinho início de tarde, no meio-dia. Só semana passada que eu dei uma esmelada. Porque eu estava esperando a atualização entrar. Não esqueça de comentar se você já é inscrito com sugestões de duplas para fazer maneiro. Não esqueça também, você é o único que pode tirar esse Shadowban do canal. Shadowban, se você não sabe, é como se fosse um ban oculto. O YouTube fala que não dá ban nisso. Não existe Shadowban. Mas eles não falam isso. Nenhuma rede social fala isso. Até você pesquisar no chat de OPT, você sabe que isso existe. Mas eles não fazem isso porque é meio antiético. Entendeu? Fazer isso. Então eles não vão chegar e falar que existe Shadowban. Então só você consegue ajudar. Não é teoria da conspiração, não é nada disso. Dá aquela moral aqui embaixo, beleza? Se não der essa moral, cara, uma grande chance de ficar sem internet, sem energia. Durante um dia, toma cuidado. Joga através do meu bagulhinho. Coloquei aí. Nossa, eu tomei na mesma hora, mano. É, você é fraca ainda no início. Vou pegar por em cima. Eu não tô conseguindo coberar os caras, mano. Caralho, mano. Qual é a chance? Mas que Feedon é muito chato o tempo todo ele jogando firme, mano. Não tem tanque, não vai fazer isso daqui. Nossa, você se cura constantemente enquanto você se move. Esse aqui vai ser muito bom. Não vem nenhum de tanque. De tanque não, de dano. Cara, não vem... Cara, não existe... Não vem um negócio maneiro, cara. Que que é isso? O que seria um bagulho maneiro? CDR, AP... Peguei a ult da Kindred. Eu rodei duas vezes as cartas. Vai tentar stunar aqui. O quanto era? Eu tô sem W. Vou nele. Nesse idiota aqui. Pode, eu tô de ult da Kindred. Agora. Eu vou pegar a coelha. Vai vindo pra cima. Vai vindo pra cima. Pode você dar um win nele? Calma. Vai. Eu também. Pouco dano ainda. Nossa senhora. Caim e Popper. Quais chances disso dar bom? Caim é muito forte nesse modo, mano. Não sei se vocês nerfaram. É muito forte nesse modo. Ah, eu gosto de jogar de Caim. Ele é muito forte nesse modo. Eu acho que nerfaram. Tem como escolher o lado? Ah, não. A Riot até desativou ele no PBR. Tô de ult, tá? Tô de ult. Tá bom. Ela vai... Vem pra mim. Vem pra mim. Vem pra mim. Tá, eu me curei. Ela me... Conta ela. Você é igual, tá? Tem que matar ela, pelo menos. Meu Deus. Eu não vou conseguir matar ela? Eu matei. Deu pra cima. Cuidado aí. Pegar essa... Boa. Vou girar a Lux. Ih, voltou pra lá. Vou girar ela. Toma. Hum, tomei. Errou. A Lux. Nossa, tomou dano da Lux. Estou nela. Tá morta ela. Tá morta. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim. Tô tentando. Ah! Tá morto ele. Tomou. Tomou. Quanto mais rápido você for em comparação aos inimigos, mais dano causa. Isso daqui é legal. Você recebeu 70 de AP. É praticamente um item que eu ganho. Essa é essa aqui. É... Matador de aluguel. Cada rodada marca um oponente para sofrer 15% de dano aumentado. Além de conceder 350 de ouro adicional ao bater ele. Pode ser. Pô, tem um, cara, que eu entro de mim você como se fosse uma Yumi. Que ele é isso. Entra dentro de mim, tá maluco? Oi, tomou, idiota. Tomou, hein? Tô na cura de baixo. Ih, olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Marquei ele mesmo. Põe você, né, mano? Matou ele, porra. Mata esse cara. Meu Deus do céu. Ah, ah, ah. Não mata, viado. Não tá. Ah, boa. Ah, campeão fácil. Você me ultou muito na hora, viado. Foi muito bom. Caralho, foi muito bom mesmo. Quase me matei, mas foi bom, mano. Deu um wolf. Deixa eu ver. Ó, mas olha o dano também. Relaxa. Não. Ele foi pro dano. Relaxa, relaxa, relaxa. Meu Deus. Morreu, 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 morreu. Morreu. Vambora. Tá em primeiro, tá? A gente tá em primeiro? Primeiro, porra. Que isso, cara? Vambora, caralho. Ultou ele. Olha só esse, idiota. Vou na Kayser. Ó, porra. Eu vou em você, na real, né? Não consegui, mano. Que porra de salas foi esse? Cara, que que foi isso, irmão? Porra só. O cara tá ruim, mano. Vai assistir a gente. Nossa, muito dano. Meu Deus. É muito forte cair, cara. Ah, ele consegue puxar assim ali, ó. Ele tá com caindo azul. Não foram eliminados. Puta que pariu. Ele tá com uma runa que tá dando... Uma carta que tá dando 88 de AP pra ele. Uma que tira resistência mágica e armadura. Perfeito pra ele. Acumula até 20 vezes. Mano, ele deve ir direto em você. Eu vou ir direto na Kayser. Pode ser? Pode ser, ó. Vou ter Kayser. Não, consegui ultar. Conseguei ultar. Ah, mas eu ulti em mim, ulti em mim. Ulti em tu, mano. Olha o dano que eu tô dando. Cara, ulti em você. Ó, fica ligado no Kayser. Tomara que fique marcado o Kayser, mano. É tua passiva. Toma aí. Tomou. Olha o dano. Olha o meu dano também. Em cima dele. Esse idiota aí. Cara, eu apertei o W sem querer. Meu Deus, eu não morri. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Boa, boa, boa. Jogou muito. Meu Deus, a Poppy ajudou. Ah, Poppy ajudou. Onde está a marca aqui? Onde está a outra marca? Vai logo. Idiota, 1. Meu Deus, ela não caiu o terror. Tranquilo. Idiota. 25 de... Nossa. 25% de penetração. É linha na agulha. Eu vou pegar isso daí mesmo. E vou agora usar consumível, que eu não tinha usado antes. Pode comprar mais de um desse consumível? Pode comprar dos três. Compre os três. Meu Deus. Agora, pau a pau. Agora, mané. Arco celeste. Tomou. Ah, e se pega eu ia. Eu ia com tudo. Olha o dano, mané, que eu tô dando. Nossa senhora de Deus, continua assim. Tomou. Pegou. Morreu. Morreu. Idiota. Bora, caralho. Borrão, doidão. Ai, 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 também. Vem, idiota. Vem, boidão. Meu Deus, morreu. Vem, doidão. GG. Vem, doidão. Uuuu. Boa. Vou jogar contra quem agora? Caçante. Ó, o bom que eu vou pegar a passiva do vermelho. Tô tirando o move speed. Vai correndo aí, que eu tô dando dano neles. E que saiu. Ele saiu do bagulho. Não, quase. Brinca. Brinca. Caiu do discord, ele. Responsabilidade aplica um acúmulo de queimadura automaticamente. Computação quântica. Vou pegar isso daqui, ó. O ruim de pegar essas zonas é que eu perco a move speed. Isso que é ruim. Calta, mãe, do singed. Tá cartagolias. Fechou, cara. O meu discord fechou. Fechou? Não sei o que aconteceu. Tu viu eles brincando? Quase que eu ganho, mané. Se eu tivesse zone ali, eu ganhava. Nossa senhora. Pode ficar um tel um pouquinho, hein, o Cain. Ah. Olha ele aí. Trouxe o idiota aqui pra gente. Caralho, deu coisa nos dois, filho. Meu Deus. Sai da ult dele. Estou sentando. Pegando cor, né? Vai da ult dele. Ai, 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 ai. Vai da ult, perdeu a ult. Pronto. Tem o ult de novo. Ah, e voltar. Voltar, voltar. Matei isso aí? Ai, não matei. Matamos. Não matei ele. Ai. Meu Deus. Matou. Mano, eu vou fazer anti-tanque. Porque esse daqui vai ficar tanque. Esse daqui já tá com golias. Esse daqui tá com golias. Mano, eu não sei o que eu faço pra cair em vermelho. Eu não consigo ver o idiota normal dele. É uma drenária, é uma drenária. É uma drenária. Meu Deus do céu, o que que foi isso? Eu acho que eu tenho ult. Eu acho que eu tenho ult. Manda só ult aí. Ai. Por que eu não consegui atravessar a parede? Eu acho que ele te puxou, não foi não? Não, eu bati de cara na parede. Fiquei parado. Olha minhas runas, cara. Olha minhas cartas. Receba 40% de crítico. Puxão do Blitz. Primeiro ataque e coleta sombria. Roda isso daí. Quando você ficar com menos vida... Meu Deus do céu. Vou pegar isso daqui de me curar. Quanto mais eu correr. E a única coisa que faz sentido. Outro era de tanque. Outro era de tanque também. Agora você tá o vermelho agora. Bora, mané. Eu tô vermelho não. Eu tô verde na real, né? Boa, mané. Vambora. Morreu com a minha bomba. É. Suem full. Suem full. Eu vou em quem você for. Calma. Matei o cara, hein? Ih. Fui no lado dele. Idiotão. Idiotão, mané. Rainha muito forte nesse modo. É forte pra caralho. É muito forte. Ele não vai nessa de ar. Vou pegar a cura. Não, só vai. Só vai. Pode ir. Ele vai pegar um pouquinho de shieldinho ali, mas... Não, nem precisa. Eu ulti, ulti. Eu ulti. É, você me ulti e sustenta alta. Cara, tem uma carta que quando eu ulti, minha ulti volta na hora. Meu Deus, imagina isso no zinho ali. Ah, é na firme, viu? Tô chegando. Tô indo em igreja. Desaixa. Tô no zed. Calma. Não consigo, tá? Não, consegui sim. Ah, boa. Ai, mas o Cassante é muito forte. Aqui. Você bublui o red. Caralho, mano. O Seng é dia pop e tô com 20 pontos. A gente vai contra eles. É nesse idiota aqui mesmo. Já perdeu bastante vida, ele. Tô tentando sair daqui dessa porta. Ué? Ó. Volta nela. Ó. É isso. É isso. Não tem como, cara. Olha isso também. Toma, otário. Toma. Não dá, mano. O Seng apareceu que nem um tanso ali. Toma. Toma. É muito forte, mano. Agora a gente vai contra ele de novo. Tá, deixa eu ver aqui. Vou fazer Zonia. A gente tem que ganhar duas vezes dele, tá? Sim. Vale a pena vender essa bota aqui pra comprar o Inter Knight? Não, não, não. Vai não, vai não. Nem preciso fazer já, mas eu fui já. Ó, vai. Meu Deus do céu. Vai, 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 vai. Tem que eu tenho alguém. Tem. Pode ir. Ai, eu tenho errado. Olha. Eu tenho errado. Meu Deus. Tô diado, tô diado. Meu Deus do céu, que dano é esse? Meu Deus, eu não tô conseguindo... Caralho. Moleque, a gente fica levantando a gente o tempo todo. Caralho, GG. Pelo menos primeiro e segundo, tá ótimo, pô. Tá ótimo mesmo.